Vamos à Michórdia de Temáticas, uma oferta do Mel que agradece aos portugueses, junto também ao Mel por 24,99€ e Continente, faça férias em Portimão em Setembro, com desconto em cartão Continente. Michórdia de Temáticas É mesmo uma Michórdia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma Michórdia de Temáticas É, pá, bom dia. Bom dia, o que foi isso? Então, é que há muita gente que já está de férias e nós não. Pois é. Por acaso isso aborrece mesmo. E eu acredito que isso também aborrece aos ouvintes que não estão de férias. Pois é. E, portanto, o que eu propunha para hoje era o projeto Férias São Estupidez. Olha, boa, boa. Só de pirraça. Sim. São. São estupidez. Portanto, o que nós vamos fazer aqui hoje é um grande exercício catártico, igual ao que as crianças fazem. É basicamente o equivalente àquela coisa infantil do Não me doeu. É isso que vamos fazer hoje. Os outros são de férias e nós não, mas não nos doeu. Pois não. Ora bom, porque é que férias são estupidez? Primeiro, a mala. Tantas coisas que podem acontecer mal com a mala. Há várias coisas. Primeira, quando se está a fazer a mala, há discussões sangrentas a fazer a mala, porque normalmente são duas pessoas que estão a fazer a sua mala e tal, e as pessoas são sempre muito generosas quanto às coisas que vão pôr na mala, e foinhas quanto às coisas que os outros podem pôr na mala. É verdade. Para que uns chinelos e mais uns ténis? Leva só os chinelos. Sim, sim. Para que é que precisas dos ténis? Sim, mas tu levas 17 pares. Está bem, mas... Mas nós precisamos. É isso. É, não é, Vanda? Percebeu-se claramente qual dos elementos do casal... Sim. Era o proprietário de um pipi, o que leva aos 17 sapatos. Bom, a segunda questão é depois pesar a mala. Quando a gente chega ao aeroporto e pensa, claramente, a minha mala tem mais peso do que devia ter, e sentimos contrabandistas de droga, porque a senhora vai pesar a mala lá naquela balancinha do coisa, e não, e vou ter mais, e ela vai-me obrigar a tirar coisas. Fica-se aflito. Sim, sua-se, como naquele filme da Turquia. É, sim. A gente começa a... Não é? Como é que se chamava aquilo? Parece da meia-noite. Exato. A gente começa a suar e a pensar, pera, eu vou ser apanhado com peso ou mais nesta mala. Mas sem, obviamente que sem a parte da sodomia, claro. Exato, sem a parte da sodomia. Calma, que ainda agora as férias começaram. Não é? Sabem. Ainda não sabes, sim. Pode acontecer. E depois daquele alívio, quando a gente... E aí, passei com um quilo a mais. Mas se quer dar x, não é? Um quilo de tralhas. Mas passei com um quilo a mais. Um quilo vestido, sim. As pessoas nunca pensam que se é assim à partida. No regresso, então, com os souvenirs... Pois é. Pois, pois, pois. E depois há outra questão que é perder a mala. Acontece também perder a mala, e espero que acontecesse a toda a gente que já está de férias e nós não, que é perder a mala, e é muito chato. Eu odeio estar sem cuecas num país estrangeiro. Aliás, boa parte da minha autoestima é... A cueca. Tem a ver com a cueca. Eu sou daquele tipo de pessoa... Não tens cueca? Não, é um número muito alargado de pessoas que dizem... Epá, estas minhas cuecas estão rotas ou estão... E depois se eu tenho um acidente. Há muita gente que me dizem que eu tenho. A minha avó dizia isso, não é? Sim, vê lá. Estou contigo e infelizmente tenho demasiadas cuecas rotas na minha coleção. Eu não percebi. O teu receio é o quê? É, tenho um acidente e depois... Porque as pessoas compram cuecas e lanjaria em geral, muito para agradar aos bombeiros. É essa a minha experiência. Há muita gente que pensa como é o quê? Pá, agora tenho um acidente e o bombeiro... Estou todo escavacado. Mas o que me preocupa é o bombeiro dizer... Epá, as cuecas deste estropeado. Exatamente. Incrível. É verdade. A minha avó dizia mesmo... Oh, filha, temos que ter sempre cuidado com a roupa interior. Porque se depois acontece qualquer coisa... E imagina que... É isso. Eu imagino o bombeiro a chegar a casa e... Epá, os boxers impecáveis de uma neta que eu as socorri... Ele vai dizer isso à mulher quando chegar a noite. Claro. Certamente. Sim. A quarta coisa que pode acontecer a pessoas que vão de férias e que nós desejamos que tenham acontecido é a mala abrir-se. É, portanto, é naquela passadeirinha rolante... É, vai ser tão embaraçoso. Ricardo, aconteceu isso aos meus pais numa viagem. Tu tens vergonha das tuas coisas? É que eu tenho. Não, a mala dos meus pais abriu-se e depois pelo... Como é que aquilo se chama? O tapete. O coiso. O tapete, que é o nome difícil. O coiso, sim. O nome difícil, sim, que eu não me lembrava. Pelo tapete havia boxers do meu pai espalhado. Mas sabes que é pior quando isso acontece? Há vinda. Há vinda. Há vinda. Há vinda. Há roupa suja, pá. É horrível. É horroroso. Tu de repente começas... Não dizes... Olha, a minha mala dizes... Olha, as minhas boxers. Mas vamos considerar que na roupa suja não há nada de muito visual. Não é? Que a pessoa tem... Ou há. Sim, pode não haver aquelas marcas de travagem, não é? Claro. Olha, eu nem vou perguntar. Vamos esperar. Mas mesmo não havendo... É bastante auto-explicativo. Há marcas de travagem. Mas mesmo não havendo, é muito desagradável estar a roupa toda suja e caia dali. E eu tenho vergonha das coisas que eu pus na mala. E o que eu tenho... Já agora, já que estamos numa coisa catártica, o daquilo de que eu tenho mais vergonha que possa aparecer e que as pessoas me vejam a recolher e pôr na mala outra vez, sabes o que é? O que é? É o meu body hair trimmer. Tu tens um body hair? Tenho, sim. Devo confessar que tenho um body hair trimmer. Era uma vez uma coisa dessas, mas como se vê pela minha cara... É uma maquininha que serve para tu esquiares o teu próprio cabelo que não desejas ter. Sim. E eu tenho verilhas muito felpudas. Não queríamos saber, sabes? Ah, então se calhar está bem. Não, é demasiado informação. Pronto. Tens uma espécie de um ursinho de polícia. Um ursinho de polícia. Tens um pedo nas brilhas. Ora, porquê não fazer aquilo em casa e depois então ir de férias? Não, é que há sempre um cabelo que está ali a espreitar. Claro. E é isto. Mas obrigado por partilhar-se quando eu esquecer. Sim, sim. É que já estou arrependido. Ele arrependi-me logo. Logo. Bom. É que agora não me sabe a imagem. Pois. E pronto. E é isto. E o mais que pode acontecer e que esperamos também é crianças a bordo. Eu desejo a toda a gente que já está de férias que tenha voado com crianças a bordo. Porque quem diz, ah, as crianças são o melhor do mundo. Sim, sim. Então experimenta andar de avião com uma. Já chegámos. Eu não quero estar aqui. Posso sair. Eu digo sempre aos papás. Deixa o menino sair. A apanhar ar, não é? Um pouco pequenino. Sim, deixa de ser o pequenino. Vai lá fora só apanhar ar. Sim. O que é que é isso? São marcas de travagem? Epá, atenção. Já agora só por causa da mala. Vai por cima do indicativo. É uma vez em Nova Iorque. Estava a chegar. E estavam a chegar claramente portugueses que moram em Newark. Mas que tinham vindo passar o seu mês de férias em Nova Iorque. E as malas lá ainda vão uma última vez àquele raio-x. E o polícia mandou abrir a mala porque estava lá um volume muito suspeito. Que era, para um americano, para um polícia americano, era claramente uma barra de C4 daquele explosivo. Era uma barra de C4. Para um português como eu, e fui lá tentar ajudar, era sabão macaco. Era sabão macaco que alguém, que o morador em Newark não consegue arranjar em Newark. Ah, claro. Epá, ele levou de Barcelos ou de Vila do Ponto. Sabão macaco para justamente tratar das marcas de travagens. De travagens. Exatamente. Epá, e de ponta a imagem na minha cabeça que eu neste momento não quero ter. Em direcção à Bermen. Ah, mais uma vez. A Missórdia de Temáticas é uma oferta do MEL que agradece aos portugueses. Junte-se também ao MEL por 24,99€ mês. E é uma oferta continente. Faça férias em Portimão em setembro com desconto em cartão Continente. Que se trata de uma Missórdia de Temáticas.